Em um cenário de desvalorização em Bolsa de Valores, que permanece por alguns meses, como estamos tendo agora em 2013, é interessante que o investidor procure fundos de ações mais defensivos. Quais seriam eles? Fundos de dividendos, que compram ações de empresas mais estáveis, mais defensivas, que não tem necessidade de operar o mercado diariamente. Fundos do tipo Long Buyers, onde ele mantém, por que Long Buyers? Ele mantém uma parte da carteira em uma estratégia de mais longo prazo e tem uma parte da carteira alugada e vendida para aquelas ações que ele acha que vão se desvalorizar. Fundos de capital protegido, onde você pode perder a taxa de juros do período, mas você não perde o patrimônio. Esses são alguns exemplos de fundos de ações que, em cenário de mercado em baixa, possibilitam pelo menos uma certa defesa para o investidor.